Sou ser humano Tô cheio de defeitos, joelho Mas encontrei perfeição dentro do teu sorriso A tua beleza é como a natureza Não tem igual, não tem igual E fez essa tua bunda, e fez essa tua cintura E fez essas tuas curvas que me fazem perder E fez esse teu corpo, e fez esse teu rosto E fez obra a prima que faz florescer Deixa entrar no teu ar E faz demorada E faz demorada Deixa te fazer esquecer o teu eixo Dá-me já é bolada Dá-me já é bolada Tocar onde ninguém tocou E te mostrar Que a lua Não é a única coisa Que brilha Dá-me já é bolada Eu vou bater lata E deixa te fazer, esquecer o teu eixo Não é a única coisa Não te queres falar Não, não, não Tchau, tchau.